Então, bom dia, tarde e noite, alunos, mais uma aula, mais uma aula de leitura, continuando com a leitura de Watchmen, esqueci onde eu tinha parado e espero que não dê problema nesse dia, eu não lembro do que eu estava lendo, eu lembro do Rochard estar fugindo dos Tira, dos Polícia, e daí eu não lembro direito o que estava acontecendo, vamos ver o que estava acontecendo antes, os momentos anteriores de Watchmen, HQ, ah, ele tinha sido capturado, ele foi capturado pela polícia, ele estava fazendo cara de paisagem enquanto observava imagens, né, mostra o passado dele com a mãe e tal, e a mãe dele sendo violenta com ele, a mãe dele levando pessoas estranhas para casa dele, homens no caso, né, e tendo relações assexuais na frente dele e tal, e o Rochard é tudo traumatizado por causa disso, né, porque ele odeia a sociedade e tal. Bem, vamos lá para a leitura já, a gente estava na página 180, eu vou continuar do 180 em diante, né, ler a 180 de novo, e daí eu chego avançando, né, é um capítulo, né, um novo capítulo chamado capítulo 5, capítulo 6, o abismo também contempla, e é aquela máxima netiana, quando você olha para o abismo, o abismo olha de volta, né, e aqui o Rochard é a pessoa que está olhando para o abismo e sendo contemplado por ele. Então é o seguinte, na página 180, tem aqui a mãe dele levando uns trocados, né, ganhando uns trocados num cara que estava, é, comprando ela como se fosse uma prostituta, né, ela é uma prostituta, ela é uma garota de programa de uma certa idade, mas ainda é. Aí o cara fala, não tô mais afim, tomar cinco paus é mais do que você vale. Cinco, fala ela, ela puta porque o cara tá indo embora, que ele broxou devido ao Rochard tá observando de fora do quarto, né, a mãe dele fazendo umas coisas, trabalhando, e ela ficou putaça, e ele também tava meio assim, cinco conto aqui, já tá bom, vou embora, né. Cinco dólares, fala ela, seu puto, seu puto de merda, volta aqui, você não vai embora assim, não, não, vai mesmo, sai fora, debilóide, fala o cara jogando para fora o Rochard, jogando no canto, e vazando da casa dela, da casa deles, e a mãe dele olha pra ele, e ele pergunta, ele fala pra mãe, mãe, desculpa mãe, eu achei que ele tava te machucando, e aí ela bate nele, seu merdinha, ele pá, levou um socão na cara. Ele começa a chorar, e ela continua, você faz ideia do quanto me custou, seu moleque? Eu devia ter ouvido todo mundo, devia ter te abortado. E ele, ah, mãe, não sei o que lá, e ela continua batendo nele, macetando nele, puxando o cabelo, não sei lá, fazendo uns negócios. Aí o psiquiatra, né, com o Rochard já adulto, né, capturado, mostra uma imagem pra ele. Então, Walter, que é o nome do Rochard, o que você tá vendo? O Rochard olha pra imagem, aquelas imagens psiquiátricas lá de borrões, né, que o indivíduo dá uma suposição do que ele tá vendo. Ele fala pra imagem que não tem nada a vez com nada, ele fala, lindas, flores lindas, flores lindas. Ele olha pra imagem, ele tava lembrando da mãe, lembrando da vida ali com a mãe e tal, né, dessa cena que eu acabei de narrar, e ele fala pra imagem, lindas, flores lindas. E aí o psiquiatra, magnífico, Walter, estou muito satisfeito com suas respostas. Esta tarde, respostas esta tarde, e quero que saiba disso. Eu acho que há esperança, e você? Eu acho que há esperança, e você? Você acha também? Aí o Rochard com cara de paisagem, fala nada. E do lado de fora, entram os policiais, né, pra pegar o Rochard e levar embora. E o psicólogo continua. Aham, bem, Walter, creio que por hoje é só. Os guardas vão levar você aos seus aposentos. Seus aposentos. Nos vemos amanhã. Aí eles levam o Walter pra cela dele, na prisão. E aí a galera da, do, tá ali presa, né? A galera do, das grades, atrás das grades. Ei, ei, Rochard, tu vai morrer, falam deles. Aí o outro, é, mas antes vai ter que dar pra todo mundo aqui, tá ouvindo? Vocês entenderam o que é dar, né? Eu vou te rasgar, bichona. Vou te pelar feito uva. Rochard, Rochard, tu vai implorar. Vai se borrar todo. Vou enfiar até tu gritar e cortar tua garganta, Rochard. Você tá morto, Rochard, Rochard. Galera falando dele. Cara, é muito estranho esse negócio de heterossexuais, aprisionados, gostarem de estuprar as pessoas. Qual a lógica disso? É macho alfa? Estupro é tipo de uma resposta bestial, é assim, tipo, estranho. Em vez de matar, não. Tem que estuprar, tem que estuprar, tem que humilhar. A humilhação máxima de um macho é ser estuprado por outro, aparentemente. E aí no dia seguinte, na verdade não, no escritório do psiquiatra, o psiquiatra fala o seguinte, ó. Logo que investigaram sua vida doméstica, ele foi afastado do convívio com a mãe. Longe dela, parece ter melhorado muito. Tá falando do passado do Rochard, né? E aí, por exemplo, quando informado do assassinato brutal de sua mãe, ele restringiu seus comentários a uma única palavra. Ótimo. E aí, entra uma pessoa no escritório do psiquiatra. Falando mal. Mal. Deve ser o nome do cara. Já é tarde. Ainda no caso desse tal Rochard, deve ser a esposa dele entrando no quarto dele, né? O nome dele é Mal. É um nome estranho, assim. Aí ele fala. Não, Rochard, não Rochard, Walter Kovacs é o nome dele. Rochard é uma personalidade fantasiosa e nada saudável. Durante a audiência de fiança, ele não atendia por outro nome. Rochard, de fato, é uma personalidade segmentada do Walter, né? Por assim dizer, amascarado que ele encarna. No noticiário, ele me pareceu aterrador, fala a esposa. Não se envolva tanto mal. Ou isso pode acabar com o seu bom humor. Ele fala para a esposa, Glória, esposa, né? Que o nome dela é Glória. Eu estou gordo e satisfeito demais para algo acabar com o meu humor. Interessante. Embora, tópicos da infância dele, certas fantasias sobre o pai que jamais conheceu. Aí ela, shh, deixa isso para o consultório. Você tem uma vida boa. Eu também. Nada mais importa, fala a esposa dele. E ela continua. Se alguém pode, na certa é você. Talvez, não, fala ele. Mas é que ele está tão retraído e inibido. Eu acho mesmo que posso ajudar o coitado, fala o Mal, né? O doutor Mal. E a esposa dele fala. Você é a pessoa mais gentil e positiva que eu conheço. Por isso, precisa se cuidar. Tem certeza de que é seguro ficar com esse COVAX? E ele fala. Não se preocupe. Enquanto estiver em Sing Sing, aguardando o julgamento, ele vai estar sob forte vigilância. Não representa ameaça. Não mais. E ela fala. Tomara. Tomara que não. Agora vem. Esquece o trabalho. A noite está linda. Vamos ver se ela dura para sempre. Fala a esposa dele. Aí no dia seguinte, ele volta a conversar com o COVAX, ou Walter. Ele senta ali na cadeirinha, de frente para ele, na sala interrogatória, com os papéis de um psiquiatra. Bom dia, Walter. Hoje eu gostaria de... Fala ele. Desculpa, desculpa. Dormi tarde. Hoje eu gostaria de fazer algo diferente. Ele meio que com a mandíbula assim, né? Porque ele... Pousa ele em si, enfim. Você entendeu? Hoje eu gostaria de fazer algo diferente, na verdade. Walter. Gostaria muito de conversar. Gostaria de falar sobre Rorschach. Você faria isso por mim, Walter? Falaria sobre Rorschach? E ele... O Rorschach, ou Walter, fala. Você me chama de Walter. Não gosto de você. Aí o psiquiatra... Você não gosta de mim? Certo, certo. Por que exatamente? Gordo, rico, acha que entende a dor. Eu vou te contar, doutor. Vou te contar sobre Rorschach. Fala o Rorschach. E aí mostra ele contando pro... Doutor Mau, né? Aí a narrativa. Em 1956, 16 anos de idade, deixei o orfanato, virei operário não qualificado, indústria de confecção. Trabalho desagradável, tinha que manusear roupas femininas. 1962, encomenda especial para vestido com o novo tecido criado pelo doutor Manhattan. Fluidos viscosos entre duas camadas de látex. Sensível a calor e pressão. Cliente, uma jovem. Nome italiano. Não levou o vestido, disse que era feio. Esse vestido, que na verdade é um tecido de... Látex, né? É uma coisa estranha. É a máscara do Rorschach. Não que seja a máscara, mas o tecido lembra a máscara, né? Aquelas imagens borradas que é a máscara dele que mudam de forma. Esse é o tecido, que não foi comprado pela moça italiana. Lembrando que em 1962 ele tinha 20 anos já. Errado. Não era nada feio, fala ele, narrando. Um preto e branco que se movia, mudando a forma, mas sem se mesclar, nada de cinza. Muito bom. Muito, muito bonito. E é isso. Ele é preto e branco. Rorschach, ele é preto e branco mesmo. É o detetive Noir, nada de cinza. É tudo verdadeiro ou errado, certo ou errado, verdadeiro ou falso, né? É isso que o Rorschach é. E aí ele fala. Ninguém queria. Perfeito pra mim. Levei pra casa. Aprendi a cortar com instrumentos aquecidos para selar o látex. Quando terminei, não parecia mais roupa de mulher. Logo que entediei. Entediei. Logo me entediei, né? Logo me entediei. O tecido não tinha utilidade. Deixei no baú. Esquecido. Esqueci dele. Dois anos depois, com 22 anos agora. Março de 1964. Parei numa banca a caminho do trabalho. Comprei jornal. Lá estava ela. Primeira página. A mulher que encomendou o vestido. Kitty Genovese. Mulher é morta enquanto vizinhos assistem. Certeza de que era o nome dela. Estuprada. Torturada. Morta. Aqui. Em Nova York. No lado de fora do próprio prédio. Quase 40 vizinhos ouviram gritos. Ninguém fez nada. Ninguém chamou a polícia. Alguns ficaram assistindo. Tá entendendo? Alguns até assistiram. Já sabia o que as pessoas eram por trás dos subterfúgios. Das mentiras. Com vergonha da humanidade. Fui para casa. Peguei os restos do vestido que ela não quis. E fiz um rosto que eu pudesse tolerar quando olhasse no espelho. Ele tá contando a história de origem dele. Com 22 anos, ouvindo essa história da Kitty, que foi assassinada, estuprada e tal. Com o rosto, entendo. Fala o Mal. O doutor Mal. Ele continua. Walter. Será que o que houve com Kitty Genovese realmente prova que toda a humanidade é podre? Acho que você se condicionou a uma visão negativa do mundo. Há pessoas boas como... E aí o Rochard ou Walter. Como você? Eu... Fala o doutor. Bem. Eu não diria isso. Eu... E aí o Walter. Não. Você não diria. Só pensa. Acha que é uma pessoa boa. Por que está dedicando tanto tempo a mim, doutor? E aí o doutor. Ora. Ah. Porque eu me preocupo com você e quero que fique bem. Eu... Walter. Tem outros nas celas. Comportamento mais extremo que o meu. Você não dedica nenhum tempo a eles. Mas até aí, nenhum é famoso. Não vão deixar seu nome em evidência. Você não quer que eu melhore. Só quer saber o que me faz doente. E aí o Walter é levado. Levanta e é levado pelos policiais. Acabou o tempo, né? Você vai descobrir. Descobrir. Fala ele. Tenha paciência, doutor. Fala o Walter enquanto sai da cela. É... De interrogatório. Você vai descobrir. Ele vai descobrir porque é doente. Qual a doença, né? Do nosso protagonista aqui. O Chart. E aí, narrativa. Extraído das... Anotações do doutor Malcolm... Mal é apelido dele. O nome inteiro dele é Malcolm Long. Extraído das anotações do doutor Malcolm Long. 26 de outubro de 1985. É tipo um diário lido no futuro. Um diário de tratamento do Rochart, né? E nesse diário fala o seguinte. Claro que o que temos aqui é um caso clássico de agressividade mal dirigida. Kovács odiava a mãe. Depois da morte dela, ele precisava de um alvo para odiar. Foi quando escolheu a criminalidade. A tola história sobre Kit Genovese só existe para justificar... Para justificar... Só existe como justificativa para si mesmo. A coisa é muito simples. Caso solucionado. E aí ele cita... Você vai descobrir... Entre aspas. O que ele quis dizer com isso. Ele já deu um diagnóstico, né? O cara só escolheu um alvo novo para o ódio, né? Um asco novo na vida. Depois da mãe, né? Que é a sociedade, né? Por assim dizer. Mas ele ainda não entendeu o que ele quis dizer com o você vai descobrir, né? O chart é baixinho. Ele tem uns 60 de altura. E aí, mais tarde, no presídio, o vice-diretor acaba de ligar para o mal, né? Para o mal com o teatro. Ao que parece, Kovács se envolveu num incidente pouco depois de me ver hoje. Aconteceu durante o almoço na cantina. Aí mostra o rochart na fila do almoço. E um cara bem mais alto que ele. Forte. Negro. Fala assim. Rochart. Ei, rochart. Tu é muito famoso, né? Queria um autógrafo teu. Tocou meu caderninho no bolso. E tem um monte de nome famoso marcado nele. Aí o cara com uma chave de fenda. Nas costas do rochart. Quero botar o teu na lista. Aí o cozinheiro. Ei! Não pode mexer aí. O que você está fazendo? Por que ele falou isso? Porque o rochart pegou o óleo, né? O óleo quente. Uma prancheta de óleo na cozinha, né? Que ele estava servindo ali. Só socou a mão e colou. E já virou jogando tudo o óleo quente na cara do negão. Desculpa, racismo. No cara do afrodescendente. Atrás dele com a espécie de chave de fenda improvisada. Que é uma faca improvisada de pre-vídeo, né? Nocauteando o cara. O cara tudo queimado já. Ah, gritandão assim, tá. Aí narrando. Os guardas intervieram. Levando Kovacs a a solitária e o outro ao hospital da prisão. De acordo com o vice-diretor, as queimaduras foram horríveis. Óleo fervente. Nem gosto de pensar. Ao ser levado, Rochardt gritou para os outros internos. Ele disse. Ninguém entendeu. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês é que estão presos comigo. Rochardt disse. Ninguém entendeu. Eu não estou aqui preso com vocês. Vocês é que estão presos comigo. E aí, continua. Meu otimismo anterior era, obviamente, infundado. Ele está piorando. Narra mal, né? O Malcom. E eu também. Reli o que escrevi acima. Na sexta linha. Deveria ser, se ler. Kovacs gritou para os outros internos. Kovacs, não. Rochardt. Rochardt gritou. Aí, a esposa dele. Mal, Mal. Com tanto café, você não vai dormir. Fala ela. Ele. Ah, oi. Glória. Na verdade, eu não pretendo dormir ainda. O caso de Kovacs. Sabe? Requer muita atenção. E ela fala. Lembra a noite passada, Mal? Quando eu requeri. Requeri atenção. Cobrando, né? Atenção, esposa, né? Glória, por favor. Ontem foi ontem. Hoje é hoje. E, francamente. É injusto falar de sexo quando você sabe que eu preciso trabalhar. Aí, ela. Aí, ele continua. É que, às vezes, eu percebo. Na verdade, ela falando. É que, às vezes, eu percebo com que frequência você traz trabalho para casa quando sabe que eu preciso de sexo. Boa noite, Mal. Fere, Glória. Como assim? Volte aqui. Vamos conversar. Glória bate a porta e vai embora. Vocês estão presos comigo, ele disse. Volta ao trabalho, o Mal. E ele está certo. Absolutamente certo. Conclui o Mal. O doutor Mal. A mulher dele é bem... Né? É bem ponta firme. Vindo na próxima página. Muito bem. Roxo. Muito bem, Walter. Ele entrevistando. Ele vai falar roxar, tipo, o Walter, novamente, na entrevista, né? Na... Digamos. No local ali, né? Onde ele entrevista o roxar, mas ele ia falar o nome errado, né? Muito bem, Roxo. Aí ele volta. Muito bem, Walter. Tá tarde. Quero retomar de onde paramos. Depois da morte de Kitty Genovese, você resolveu extravasar sua ira no submundo? Pergunta, né? Confeccionando uma máscara, decidiu se tornar roxarte e... O roxarte interrompe. Não seja burro. Eu ainda não era roxarte. Era apenas Kovacs. Kovacs fingindo ser roxarte. Ser roxarte requer certa perspectiva. Na época, eu achava que era roxarte. Ingênuo. Muito jovem. Muito gentil. O mal fala gentil. Como assim? E o roxarte? Gentil com a ralé. Jovem demais pra entender. Mimava os pulhas. Deixava os vivos. E aí o mal. Diferente do senhor Jacob e das outras mortes de que é acusado. Em seu arquivo, não há menção à violência grave contra criminosos antes de 1975. Como eu disse, gentil. Então até 1975, roxarte só espancava a galera. Depois ele começou a matar. E ele narra, né? Não tinha percebido o que estávamos enfrentando na época. Todos nós. Eu. Meus amigos. Todos gentis. Você tem amigos? Pergunta o doutor Malcom. Kovacs tinha amigos. Outros fantasiados. Kovacs não foi nada. Além de um homem com fantasia. Roxarte? Não. Roxarte? Não mesmo. Em 1965, agi com o Coruja. Controlando as gangues de rua. Enfrentando a grande... Enfrentando o grande figura. É um indivíduo, né? Prendemos o subchefe. Uma bela dupla. Né? Ele e o Coruja. Até que ficar... Até ele ficar gentil como o resto. Até ele desistir. Vou ler de novo. Em 1965, agi com o Coruja. Controlando as gangues de rua. Enfrentamos o grande figura. Prendemos o subchefe. Uma bela dupla. É meio estranho. O Roxarte, ele fala em pausas, né? O ponto final. Daí ele muda de assunto. Mas é outro ponto final. Ele é bem... Estranho. A fala dele às vezes confunde. Aí ele continua. Até ele ficar gentil. Como o resto. Até ele desistir. Sem determinação. Todos eles. Menos o comediante. Conheci em 1966. Personalidade forte. Não ligava se gostavam dele. Não tinha compromissos. Compromissos admirável, fala Roxarte. De todos nós, era quem mais entendia o mundo, as pessoas, a sociedade e o que estava acontecendo. Coisas que todos sabem no íntimo. Coisas que todos têm medo de encarar. Polidos demais para comentar. Ele entendia. Entendia o dom do homem para horrores. E nunca desistiu. Viu o ventre negro do mundo e não se rendeu. Quando se vê isso, não se pode ignorar. Não se pode fingir que não existe. Não importa quem ordene fazer... Não importa quem ordene fazer vista grossa. Nós não fazemos essas coisas porque é permitido. Fazemos porque temos de fazer. Fazemos porque somos compelidos. Então, eu mostro ele matando os gangsters aqui. Então, o Roxarte, ele entendia o comediante. O comediante entendia o mundo. Ele tinha um grande vínculo com o comediante, né? Por assim dizer. E não com os outros que fingiam e eram gentis. Essa parte aqui de... Não importa quem ordene fazer vista grossa. Nós não fazemos essas coisas porque é permitido. Fazemos porque temos de fazer. A gente faz vista grossa para socializar, né? Somos compelidos a fazer vista grossa. Aí ele continua narrando, né? Extraído das anotações do Dr. Malcolm Long, 27 de outubro de 1985. Que é o longinal diário de tratamento do Roxarte. Suas últimas palavras hoje foram. Fazemos porque somos compelidos. Narra o mal. Mas ele não disse o que o compele. Não é sua infância. Sua mãe é o kit genovese. Essas coisas apenas o fizeram reagir à injustiça do mundo. Nada disso o fez cruzar o limite. Nada disso o transformou em Roxarte. Nem a mãe, nem a Kitty, nem a violência, nem a infância. Tudo isso ainda era o Walter. Eu estou explicando. Não está no texto aqui. Nada disso o transformou em Roxarte. Eu complementei com essa frase. É como se o contato contínuo com os elementos mais deploráveis da sociedade o tivesse tornado ainda mais deplorável. Ainda pior. Se eu pudesse convencê-lo de que a vida ainda é assim. Que o mundo não é assim. Não, peraí. Se eu pudesse convencê-lo de que a vida não é assim. De que o mundo não é assim. Eu sei que não é. Narra o Malcom. Comprei o Gazete a caminho de casa. Trazi um artigo sobre Kovacs. O jornaleiro indicou com entusiasmo. Acho que ele faz isso para todo mundo. Pelo visto, Kovacs visitava sua banca regularmente. A coincidência é trivial, mas perturbadora. A primeira página também. Tanques russos invadiram o Paquistão. Na sétima avenida, grafitaram silhuetas na parede. Aquilo me lembrou as pessoas desintegradas em Hiroshima. E deixaram apenas as suas sombras indeléveis. Indeléveis é inapagável, né? Então, está narrando aqui o momento da guerra. Começo da guerra da Rússia, União Soviética, contra o Afeganistão. Invadindo lá com tanques. Paquistão, na verdade. Paquistão. E... Estou falando do jornaleiro que, de fato, o Rochard visitava porque ele era um indigente, né? Visitava bastante a banca ali. E aí ele continua narrando. Em casa, Gloria tentou acalmar as coisas depois de ontem. Disse que havia convidado Randy e Diana para jantar amanhã. Eu estava exausto demais para ouvir os detalhes e sugeri deitarmos mais cedo. E aí no outro dia, novamente, ele entrevistando o Rochard. Extraído das anotações de Dr. Malcolm Long. 28 de outubro de 1985. No dia seguinte já, né? No diário dele. Hoje, ele me contou tudo. Olá, Rochard. Como está? O Rochard responde. Preso. E você? Ah, bem. Eu estou bem. Achei que deveríamos tentar mais algumas pranchas. Dá o olhar esta para mim. Ele indica a prancha. O Rochard olha. Já vi antes. É, eu médico. Sim, eu sei. Eu achei que tivesse contido antes e quis tentar de novo. Contido no sentido de não interpretar adequadamente. Diga-me o que realmente vê. O que realmente vê. Ele olha para a prancha, lembra de um cachorro com o crânio partido. Um cão. Cão, cabeça partida ao meio. E fala a verdade. Sei. Fala o doutor. E o que você acha que partiu a cabeça do cão? Ao meio? E o Rochard fala, eu. Eu parti. Olhando para a prancheta de imagens, né? Formas. 1975. Caso de sequestro. Talvez você lembre. Fala, Rochard. Blay, Blay, Blayry, Roach. Seis anos. Sequestradores acharam que tinha relação com o laboratório farmacêutico Roach. Erro idiota. O pai era motorista de ônibus. Sem dinheiro. Pegaram a pessoa pelo sobrenome, né? Ah, esse cara deve ser rico e tal. Os dias se arrastavam. Sem notícia. Sem notícia dos sequestradores. Eu pensava na menina. Abusada. Assustada. Não gostei. Razões pessoais. Decidi intervir. Prometi aos pais que traria ela de volta. Visitei bares no submundo. E comecei a machucar pessoas. Quatorze no hospital, desnecessariamente. O décimo quinto abriu o bico. Confecção abandonada no Brooklyn. O péssimo bairro cheirava a reboco úmido e colchão manchado. Cheguei ao anoitecer sem luz no prédio. Alguma coisa fazia barulho no terreno dos fundos. Cães de guarda. Dois pastores alemães. Lutando por um resto de osso. Não pareciam interessados em mim. Mesmo assim, preferi não usar a entrada dos fundos. Entrei pela porta da frente. Como uma visita respeitável. Arrombando a porta. Nesse galpão aqui que ele falou que é um tipo de confecção abandonada no Brooklyn. Ele entrou em uma confecção com vários manequins, um aquecedor, umas coisas assim. Ele abre o aquecedor e vê um resto de roupa no aquecedor. Ele sobe as escadas do lugar. Vê as cômodas e encontra ferramentas. Facas, machadinhas, tutelos. Ceguetas e tal. Ele continua investigando o local. E ele encontra uma espécie de madeira, de tábua de carne, né? Com marcas de cutelo. Ele olha para trás e vê no quintal os cachorros. Os dois pastores alemães com osso. E o osso é um fêmur, né? E eles brigando pelo osso. Rochard já deduziu. Ele pega o cutelo. Ele vai até os cachorros. Ele ora para os cachorros. Ele racha a cabeça dos cachorros em dois. O impacto, narra ele, percorreu meu braço. Um jato morno atingiu meu peito. Feito torneira de água quente. Foi Kovács quem disse. Jesus. Sob o látex. Foi Kovács quem fechou os olhos. Ele tá falando que Kovács morreu aqui. Ou apagou, né? Essa é a transição. Momento onde ele parou de ser Kovács. E virou Rochard. Porque Kovács sobre o látex fechou os olhos. Foi Rochard quem abriu. Depois. Depois desse momento, Rochard abriu os olhos. Lembrando que o osso que os pastores brigavam era o osso da menina. Foi esquartejada e dada de comida para os cachorros. Segundo o meu informante, o homem usando o local era Gerald Grice. Quando apareci, tinha saído para beber. Voltou para a confecção às 10h45. Já estava escuro. Muito escuro. Fred Barney. Papai chegou. E aí? Quem vai latir para o papai? Falou o cara, né? O cara vindo ali da noite, né? Meio chapado, meio bêbado. Fred Barney, que são os cachorros nas pastores alemães. Papai chegou. E aí? Quem vai latir para o papai? Ninguém late. Fala ele. Aí ele entra na confecção, sobe para o segundo andar e encontra os cachorros. Na verdade, ele sobe no segundo andar e pela janela um cachorro voa na direção dele. A cabeça partida em dois. Ah, meu Deus, meu Deus. Fala ele. Ele corre para buscar um refúgio, né? Ah, quem é? Quem é? Quem está aí? Grita ele. Não fiz. Eu não fiz nada. Juro, eu. Eu falo a ele, né? O tal do cara aqui. Outro cachorro voa por outra janela. Pá. Nas costas dele. Bate na costa do tal... Não esqueci o nome do cara. O Gerald. Gerald. Leva um cachorro nas costas e cai no chão com o cachorro em cima dele. Morto, né? O cachorro morto. Sai, sai. Tira isso de mim. Tira isso de cima de mim. Tira isso de cima. Tira isso de mim. Aí o cachorro, o Rochart, entra na casa com sobretudo manchado de sangue. E o cara, erguido pelo colarinho, ele fala Oh, por favor, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Fala o cara. E o Rochart levanta ele. Joga ele na caldeirão, né? Nos manequins. Espera, espera. Por favor, o que você vai fazer? Aí o Rochart pega uma algema. Olha, eu sei o que você pensa. Fala o cara. Acha que eu tenho a ver com a garotinha. Eu não tenho. Juro, juro. Aí o cara, meu Deus, o que você quer? Você não pode provar nada. Cadê a prova? Você não pode provar nada. Não pode fazer nada. Não pode fazer nada comigo. E o Rochart prende ali com uma algema no bagulho ali de calefação, né? É um forno de esquentar os lugares. Nos Estados Unidos é muito frio, então eles esquentam com esses fornos de calefação. Nada comigo. Aí o Rochart, depois que prendeu ele, com a cegueta em mãos. Ei, espera aí. Isso é meu? Qual é? Aponto, cara. Aí o Rochart pega um tambor de gasolina. Você está me dando isso? Ele dá a cegueta para o cara aqui, né? Olha. Se desce... Se desce... Olha, se você me disser porquê... Ei, ei, tá maluco? Isso é querosene. Aí o Rochart começa a espalhar querosene pelo cômodo, né? Aí finalmente o Rochart fala, depois de todo mundo tem tempo, ele fala assim. Não tente serrar as algemas. Não vai dar tempo. Aí o cara... Como assim? O que eu devo? Aí o Rochart acende um fósforo. Deus. Ah, não. Você está brincando. Só pode, tá? Aí o Rochart solta o fósforo e toca fogo. Dá o pão. E o cara... Ah, queimando, né? E ele poderia sobreviver apenas cerrando o próprio braço, né? Porque a cegueta não ia dar tempo de cerrar a algema. E o cara gritando... Ah... Aí o Rochart fala o seguinte. Fiquei na rua assistindo queimar. Imaginei torços de feltro sem membros lá dentro. Que são os manequins. Mamas se escurecendo. Ventre fumegando. Ardendo em chamas um a um. Assisti por uma hora. Ninguém saiu. Aí eu volto para o presente. Com o Rochart sendo entrevistado pelo Malcom. E continua... Voltando para o passado de novo a narração. Fiquei à luz das chamas, encharcado de suor. O sangue no peito como o mapa de um novo e violento continente. Me senti limpo. Senti o planeta. Sombrio, rodopiando. E me dei conta do que faz os gatos gritarem à noite feito bebês. Olhei para o céu além da fumaça cheia de gordura. Gordura humana. E Deus não estava lá. A escuridão fria e sufocante prossegue eternamente e a gente está sozinho. Levamos a vida sem nada. Melhor para fazer. Sem nada melhor para fazer. A razão inventamos depois. Nascemos do nada. Temos filhos condenados ao inferno. Como nós voltamos ao nada. Condenados ao inferno como nós. E depois voltamos ao nada. Só existe isso. A existência é aleatória, sem padrão. A não ser o que imaginamos depois de ficar olhando por muito tempo. Sem sentido. A não ser o que decidimos dar. Não são forças metafísicas vagas que moldam este mundo. Não é Deus quem mata as crianças. Não é o destino que as trucida ou assina que as dá de comer aos cães. Somos nós. Somos nós. Só nós. As ruas fediam a fogo. O vazio soprou áspero no meu peito. Gelando e esmigalhando minhas ilusões. Renasci, então. Livre para traçar meu próprio destino neste mundo amoral. Como Rochart. Isso responde suas perguntas, doutor? E aí os policiais levam o Rochart para fora da sala do interrogatório. Sendo bem sincero, tudo que o Rochart está falando aqui durante essa página, página 202, 202, é o que eu penso. Não tire nem põe, tá? Rochart me representa. Na fala, não nas ações. Eu não assassinei ninguém. Eu não sou justiceiro. Eu não tomo ações brutais e bestiais. Porque o mundo permite. Mas eu tenho a mesma visão de mundo. Em tese. E é sensacional. Sensacional. Ele destrói com qualquer tipo de significado. O pleno vazio aleatório e sombrio e frio. Muito frio, congelante da existência. É Rochart. Essa é a definição de um vigilante que sabe que só a violência é a cura para o mundo. Eu não sou assim. Eu não sou justiceiro. Eu entendo. Mas lembrando, ele lançou para o hospital 14 inocentes. Ele é uma catástrofe natural, Rochart. É uma catástrofe natural. Ele é um impacto. Ele não tem moral. Ele não tem credibilidade. Ele simplesmente destrói. Essa é a deficiência dele. Ele não tem justiça. Porque justiça não existe. Ele faz o que dá na telha. Ele é uma natureza ambulante. Por assim dizer. E... É totalmente vazio. É totalmente derrota. Não tem vitória em Rochart. É pesadíssimo isso aqui. E a cara do Dr. Malcom é... Não tem o que falar. Bora levar a falar um pouco na página 23. Não tem o que falar. Mas é pesado isso aqui. E é sensacional. Sensacional. Então eu recomendo que vocês leiam também, cara. É muito bacana. Eu até faria um AF disso aqui, mas... É pesado. É muito pesado. Essa frase aqui que ele começa... É que ele fala, né? Ele olhou para o céu. Da gordura humana e tal. Levamos uma vida sem nada. Melhor para fazer. A razão inventamos depois. Nascemos do nada. Temos filhos condenados ao inferno como nós. Voltamos ao nada. Essa é a central. Essa é a parte central. É linda. E é triste. Mas é a central. Só existe isso. É foda. É ainda para a página 203. Extraído das anotações do Dr. Malcom Long. 28 de outubro de 1985. Voltei para casa pela rua 40. Um negro tentou me vender um Rolex. Quando continuei andando, ele se pôs a gritar. Preto. Preto sujo. O Dr. Malcom é negro. Ignorei. Comprei jornal. Russos afirmam que os combatentes no Paquistão foram um acidente. Russos afirmam que os combates no Paquistão foram um acidente. Nixon diz que os Estados Unidos da América enfrentarão novas agressões soviéticas com força máxima. Dentro, artigos sobre procedimentos de alerta nuclear. Nixon promete força máxima. Força máxima é guerra nuclear. E aqui é a HQ dos anos 80 e tal. É o contexto onde está acontecendo a história do Manhattan. Manhattan não. Do Watchman. Diz que qualquer membro morto de sua família deve ser posto em sacos de lixo e deixado do lado de fora para a coleta. Na 7ª avenida, os amantes de Hiroshima ainda tentavam inadequadamente se consolar. Qualquer membro morto de sua família deve ser posto em sacos de lixo e deixado do lado de fora para a coleta. Não entendi essa parte. Em casa, Gloria me lembrou que Randy e Diana feriam esta noite. Irritou-se quando admiti que tinha esquecido. Nós nos vestimos para o jantar em silêncio. O jantar não foi muito bem. Aí um dos caras aqui, o tal do Randy. E então, Mal? Como andam as coisas com seu famoso maníaco mascarado? E a Diana. É? Ele já disse alguma coisa? Cabeluda. Cabeluda? Coisa cabeluda? Muito doentia? Aí o Mal fala. Sim, já disse. Hoje me falou sobre uma menina raptada. Aí a esposa dele. A Glória. Olha, talvez seja melhor mudarmos de assunto. Aí o Randy. Mesmo? Pergunta. Ela estava amarrada, amordaçada e indefesa? Aí a esposa Randy. Não. Fala mal. Não. Ela tinha seis anos. Foi morta pelo raptor. Esquartejada e jogada para ser comida por pastores alemães. E todo mundo fica em silêncio. A Glória se levanta. E o Mal fala. Glória. Aonde você vai? Ele contou a verdade. A verdade do que aconteceu com a menina. Acontece todo dia. Essas coisas são comuns na sociedade humana. Eu não entendi essa parte que diz que qualquer membro morto de sua família deve ser posto em sacos de lixo e deixado do lado de fora para coleta. Não saquei. Deve ser uma espécie de máxima para cada guerra estourar, né? Não entendi. Não entendi mesmo. Página 204 e aí acaba o capítulo. Nessa página. Diana lembrou que sua babá ia embora mais cedo e eles partiram logo após o jantar. Motivo para cair fora, né? Glória foi para o quarto. Eu a procurei. Ela saiu de novo para o corredor. Eu me sentei na cama. E ela volta para o quarto. Ela entrou vestindo casaco. Submeteu-me a grosseiros insultos sexuais. Saiu. Bateu a porta da frente. Por que brigar? A vida é tão frágil. Um débil vírus deu certo. Apegando-se a um grão de sujeira. Suspenso no nada. Infindável. Na semana que vem, Eu poderia estar colocando-a num saco de lixo para ser coletada. Para morrer isso, né? Eu me sento. Olho a mancha de Rorschach. Tentei fingir que parecia uma árvore frondosa. Com sombras sob ela. Mas não consegui. A imagem lembrava o gato morto. E um dia encontrei as larvas gordas e cegas que rastejavam. Abrindo túneis freneticamente para longe da luz. Mas mesmo essa imagem é para evitar o verdadeiro horror. O horror é este. Ao final, tudo não passa de uma imagem de escuridão. Vazia e sem sentido. Estamos sozinhos. Não existe mais nada. E acaba o capítulo nisso. Tem uma frase de Nietzsche aqui. Frederick Wynham Nietzsche. E ele fala o seguinte. Não enfrente monstros sob pena de se tornares um deles. E se contemplas o abismo, a ti o abismo também contempla. Frase muito potente de Nietzsche. E acaba o capítulo 6 assim. Cara, esse capítulo é muito pesado. É muito pesado. E a essência, a espinha dorsal de Watchmen. É por isso que o Watchmen é uma obra incrível. Até agora foi o melhor capítulo disparado, tá? E o comediante é o cara que ri da piada. Porque o mundo é a piada. E o Rochard é o cara que age aleatoriamente. De acordo com a sua vontade caótica. Ele é a natureza. Então são duas identidades muito interessantes. E aqui, antes de seguir para o próximo capítulo, tem novamente uma parte de prosa com quatro páginas. Que eu vou ler na aula que vem, tá? Porque já tem só mais três minutos de leitura. Vou fazer um comentário breve sobre esse capítulo. E aí, o Departamento de Polícia de Nova York, Manhattan, somente para uso interdepartamental. Por favor, datilografe com clareza. Nome, Walter Joseph Kovacs. Endereço, sem endereço fixo. Nascimento, 21 do 3 de 40. Ou 3... 21 do 3 de 40. Nascimento do 40. Nome da mãe, Silvia Joana. Niklik Kovacs. Nome do pai, desconhecido. Detalhes da prisão. Aí mostra aqui o polegar dele, as fotos de encarcerado dele, né? De frente e... Verso, frente e lado, né? Foto de prisioneiro. E aí começa o texto. E aí eu vou ler na semana que... Na semana que é feriado, depois da semana de feriado, no dia 22, tá? Pra vocês. Mas esse capítulo aqui, mano, esse capítulo 6 da obra, onde daqui uma semana vai ter uma guerra nuclear e as pessoas vão estar morrendo que nem... Nem, sei lá... Nem mosquito, por assim dizer. E daí sendo jogadas em sacos pretos no quintal, né? Pra ser coletada. Coisa mais frota de uma guerra, né? E ele nem brigou com a Glória, com a esposa dele. Ele só... Só falou. A gente é o quê? É tão frágil e débil quanto um vírus que deu certo, apegando-se a um grão de sujeira, suspenso, num nada, infindável. Falando do planeta Terra, né? Então, o grão de sujeira é o planeta Terra, num nada, infindável. Isso é de um nihilismo brutal, assim. É muito agressivo. Então, aqui é o capítulo da essência do Rochart, né? Entendendo essa figura soturna, né? Em seu sofrimento e existência. Esse capítulo é foda. E, bem... Estamos aqui, né? Pra continuar a leitura. Tem mais só 50 segundinhos. E vou me despedir de vocês sem aprofundar um comentário muito... Sei lá, muito adequado, né? Mas... Espero que vocês tenham gostado. Esse capítulo eu escolhi direito, hein? Estou orgulhoso de mim mesmo. Estou zoado. E é isso, pessoas. Aí, semana... Depois da que vem, a gente volta. Tá? Grato pela presença. E agora vou ter um plantão de dúvida aqui. E depois, a outra turma. Com a leitura do... Perfurar a neve. É isso aí. Grato mesmo. Então, pessoal do YouTube e Tabela OBS, valeu aí. A gente se vê depois. Até mais. Boa, pessoas.